Amor, você, vamos falar de nós dois, tinha uma das, vou falar um pouquinho de mim, já que é um papo nosso, não é uma entrevista com você, eu achava que passei meses sofrendo com a possibilidade de ficar longe do Tom, meses, 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 e como é que ele ia lidar com isso, então quando juntou, olha, é por isso que eu estou te falando, eu não quero aumentar o peso disso, mas ele insatisfeito e você insatisfeito, as duas pessoas que basicamente eu quero que estejam felizes, e com vocês dois nessa situação, ele nos primeiros dias foi muito difícil, ele estava muito chateado, você também nos primeiros dias estava chateado por outras questões, mas essa minha divisão com o Tom Zera Player, eu acho que está começando a ficar mais um pouco inconfortável, você não sente um pouquinho isso? Que ele está começando a ficar um pouco mais de boas, nos últimos dias a gente tem se falar dele estar um pouquinho mais confiante, e tem me dado uma força um pouquinho assim, né, de seguir nesse, nesse, nesse caminho. Como é que você me vê aqui? Eu acho você um pai super presente, até mesmo quando você está fora. Mas eu não falei isso para você me elogiar, tá? Não, não, eu estou falando o que eu acho mesmo, eu acho você super hiper presente, disponível, mesmo estando longe, então assim, você está disponível para falar com ele oito vezes por dia, doze vezes por dia, para fazer dever juntos, para assistir filmes juntos, ele lá e você aqui, para falar sobre videogame, para, sabe, consertar o que tiver que consertar, mesmo a distância, tema de casa. Ele filma no tema de casa dele e aí eu ajudo. É, então assim, eu te acho um super pai, mesmo longe, eu acho você talvez até mais presente do que os pais que talvez até morem com os próprios filhos. Você acha que no futuro ele vai entender o que eu vim fazer aqui? Não sei. Ou ele vai ficar eternamente com essa, essa que é a minha agonia, entendeu? De que no futuro ele olha para trás e fala, por que meu pai não estava lá? Sim, eu acho que eu entendo esse seu search aqui, esse seu sonho e tal, o que você está fazendo, o que você está construindo aqui, mas eu também entendo como que isso na cabeça dele é tipo, pô, mas ele já conseguiu tanta coisa, porque eu também te vejo como uma pessoa que já conseguiu muita coisa, sabe, é quase uma ambição insaciável, assim, depois que você conseguir o que você quiser aqui, para onde que a gente vai? Para o Japão? Você gostaria de ir para o Japão? Ou para o, sabe, para onde que a gente vai? Para a Europa? Entendeu? Então eu fico pensando assim, é, quando que vai ficar ok, sabe? Para poder ficar tranquilo? Puts, baby, é tão difícil saber, né? Você quer ficar sempre num lugar onde você está challenging yourself? Assim, eu acho que eu gosto dessa busca, né? De ter algo grande para procurar, para querer, que seja independente do lugar. Mas o fato de estar aqui, você sabe disso, é mais do que simplesmente a minha busca profissional. Eu realmente gosto muito de morar aqui. Eu gosto desse lugar. Eu gosto daqui. Pois é. Eu sofro muito de estar longe do meu filho. E agora estou sofrendo muito de você não estar 100% completa. Estou me sentindo egoísta, sabe? Eu estou aqui, assim, eu moraria no Brasil tranquilo. Mas é porque eu também já morei aqui durante 14 anos. Mais, 15? Mas então não, amor. Então, eu já fiz faculdade aqui, eu já trabalhei aqui, eu já tive programa de TV aqui, eu já me apaixonei aqui, já namorei, já terminei. Eu já vivi muitos anos aqui, sabe? Então, assim, você ainda não teve a sua experiência nos Estados Unidos. Você está começando ela agora. E pra mim, meio que eu já, tipo, ok, I already did that, sabe? Tudo bem, meu amor, mas assim, como é que a gente vai fazer? Pois é. Como é que a gente vai fazer? Tipo assim, você não quer estar aqui. Não, não é que eu não quero estar aqui. Eu não quero morar aqui pra sempre, não. Isso eu te falo com a maior certeza absoluta. Eu não quero morar em Nova York pra sempre. Eu não me vejo tendo família aqui, não me vejo sendo uma velhinha aqui. Não é uma cidade confortável pra ter família, eu não acho. Não acho uma cidade confortável pra envelhecer. Eu não me vejo aqui durante muito tempo, não. E eu também não entendo porque que você gostaria de estar aqui. Eu não sei se eu gostaria, meu amor. Eu não penso tanto, a gente já conversou sobre isso. Eu não penso com tanta clareza, assim, sabe? Eu realmente, eu tô, depois de ter buscado muito e ter planejado muito as coisas, quando eu tava, por exemplo, trabalhando e querendo isso e querendo aquilo, puta, eu acho que eu posso chegar aqui, eu posso chegar àquilo outro, eu cheguei num momento da minha vida que eu tô tranquilo. Hoje, o que me deixa desconfortável é o fato de estar longe do meu filho. É isso que me dói todo dia. Mas não tem nada que me faça infeliz aqui. Pelo contrário, tem coisas pra descobrir aqui. Então eu tô vivendo o processo. Me dá, me deixa ansioso, eu não conseguir responder pra você quando que a gente vai embora. Eu não acho que eu vou ter condições de viver aqui a vida inteira, eu não acho isso. Mas você consegue se ver tendo uma família aqui, em Nova York? Eu não sei qual... Tipo, tendo um filho aqui comigo? Eu me vejo. Eu não. Eu não me vejo aqui sozinha, em Nova York, tendo um bebê, sabe, no meio desse caos, dessa cidade, onde você não... Não, tudo bem, não precisa... Eu pergunto se eu me vejo. Eu não tô dizendo que eu quero que isso aconteça, mas se eu me ver, eu me vejo. Mas talvez não aqui, talvez morar fora daqui. Mas pra quê? Talvez morar em outra cidade. Por que que você gostaria de morar em outra cidade? Só pra morar nos Estados Unidos? Não. O que que você ganharia com outra cidade? Porque eu tô nessa busca, né, minha gatinha? Tô fazendo isso e algo que hoje me preenche muito profissionalmente, assim, sabe? É um sonho, meu amor. Hoje você foi lá me assistir. Meu amor... Não, eu sei que é... Eu tava hoje à noite no principal palco do mundo fazendo show. Do mundo, meu amor. Você viu, eu tava sentado, 15 minutos antes de mim, quem tava fazendo show era o Chris Rock. Então, assim, quem é o cara que não vai querer aproveitar uma oportunidade dessa? Que eu batalhei um cara do Brasil, que nasceu em Porto Alegre, que tava tomando enrabada da RBS pra ter um programinha. Eu queria ter um programinha de humor no Rio Grande do Sul, meu amor, e os caras falavam gaúcho, não ri. Eu tive que sair de Porto Alegre e ir pra São Paulo, porque eu queria trabalhar com comédia e não me dava uma oportunidade. Eu fui pra São Paulo, construí uma carreira sólida com um povo que me curte e tudo mais, e hoje eu vim buscar o palco principal do mundo. Então, assim, cada vez que eu vivo isso é um negócio... Como é que eu volto, baby? Como é que eu abandono isso? Mas isso dura quanto tempo? Eu não sei, baby, eu não sei, eu tô... Eu tô... Vivendo. Too excited. Ao mesmo tempo, vendo a tua insatisfação, com medo de você não querer voltar, com medo do meu filho precisar de mim amanhã, começar a chorar e falar, pai, vem pra cá. E eu pegar um ônibus, pegar um avião, como aconteceu já, de ele estar numa semana horrível lá, brigou e tal, e eu peguei o primeiro voo e fui-me embora, assim. Deixei você aqui. É uma situação complicada, porque eu quero que você seja feliz, você é minha mulher, baby, eu me vejo contigo pro resto da minha vida, baby. E eu não quero que você... Ah, mas vou me emocionar. Não! Eu não quero que você não se sinta completa, entendeu? Como eu também não quero que o meu filho se sinta agoniado pela minha distância, mas ao mesmo tempo, baby, eu tenho 45 anos, entendeu? Eu não posso me dar essa oportunidade daqui a 10, quando eu tiver 55. Eu entendo isso. E a gente, eu e você, tiver um filho de 10, que vai ter a idade do Tom, e o sofrimento vai ser o mesmo. Ele vai estar na mesma idade do Tom, se a gente tiver agora um filho. Então, eu fico... Eu não falo muito isso pra ti, porque eu não quero aumentar o peso no momento que você tá vivendo. Você tá vivendo um momento que eu quero só te ajudar. Eu quero só que você esteja feliz. Eu já te falei. Agora, por exemplo, a gente tá... Você queria ir pro Brasil, a gente tava programando pro Brasil, talvez ali no comecinho de abril, bateu um aperto aqui, e você tá indo semana que vem. Agora, comecinho de março, né? É. A gente tá indo pra Miami, já, pra dar uma respirada, e de Miami você já vai pro Brasil. Eu não quero que você esteja infeliz, entendeu, meu amor? Não, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, eu quero me dar essa oportunidade de viver algo único. Sim. De me tornar um cara... Toda noite tem um cara que eu respeito, que vem falar, pô, você é bom, cara. Como você é bom? Que legal isso, cara. E... É uma... É uma validação que eu não posso colocar à frente das pessoas que eu amo, entendeu? Só que eu não posso fazer de conta que isso não tá acontecendo, porque você não tá 100% e meu filho também não tá. Agora eu sinto que ele tá um pouco melhor. As primeiras semanas já foram muito difíceis. Agora eu sinto que ele tá um pouquinho... Todas as vezes tem acontecido isso, né? Eu volto e os primeiros dias são um pouco duros. Eu também fico com medo de ele se acostumar a não me ter por perto, sabe? Até quando ele tá... Quando ele não tá sofrendo, é um problema pra mim que eu falo, putz, será que ele tá habituado? Ele mora num condomínio que todos os pais são casados com as mães? Não tem um... Tem? Tem. Tem um cara que é separado. O pai e a mãe moram no condomínio, no mesmo prédio. Então o pai e a mãe tão sempre perto. Eu fui o cara que saí. Eu não quero que meu filho se sinta como o abandonado, sabe? Acho que ele não se sente porque eu realmente tô o dia inteiro com ele. Uhum.